Vai acabar a nossa maratona 12 horas de basquete aqui no Indio Olha o tempo que falta aí, olha só, tá acabando Olha a cara dos pais aí, olha só das mães, vamos lá Tá chegando o final, é a maratona 12 horas de basquete do Indio Sucesso absoluto, 8 de... 8 de Youtube Olha lá, contagem regressiva, vamos lá Contagem regressiva Vai acabar a maratona, 39 segundos 12 horas de basquete, 1 pra cá, 685 Pra camisa braca, 685, 8 pra camisa Olha lá, contagem regressiva Vai acabar a nossa maratona, 12 horas Obrigado a todos Na hora que a sirene disparar, todo mundo na quadra fazendo festa Vamos lá 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 Acabou, 12 horas de basquete 12 horas de basquete O colégio, a todos os atletas que estão aqui presentes até agora O esporte hoje é a nossa educação e a nossa educação e futura O esporte hoje é o maior emprego que tem a nova democracia E quando nós vemos o professor do Rubão, a equipe e esses apoiadores, os amigos e novidades Promovendo a vida e mudar a vida dessa nova geração, desses novos adultos que vão construir o nosso país Obrigado a todos, parabéns para todos nós O primeiro lugar, ganha a mesma coisa, o segundo lugar Ganha experiência, ganha amizade, ganha novos laços Então sejam todos e citam todos os campeões Principalmente quem está de 8 às 8 aqui participando do Bolsa Nevejosa Obrigado a todos, parabéns para todos, parabéns para todos, parabéns para todos